O foda é que eu sou louco, pela sua safadeza, mas só me enxerga quando está no quarto escuro, com raiva eu juro, não vou mais sair nessa fraqueza, mas se eu te vejo, zero tudo, você foi só a cama, amor de um momento, era pra ser sua casa, mas a academia igual em dor, viciei em droga, num cervejo foda, num cervejo foda viciei em droga, num cervejo foda, num cervejo foda O foda é que eu sou louco, pela sua safadeza, mas só me enxerga quando está no quarto escuro, com raiva eu juro, não vou mais sair nessa fraqueza, mas se eu te vejo, zero tudo, você foi só a cama, amor de um momento, era pra ser sua casa, mas a academia igual viciei em droga, num cervejo foda, num cervejo foda viciei em droga, num cervejo foda, num cervejo foda Viciei em droga, num cervejo foda, num cervejo foda viciei em droga, num cervejo foda, num cervejo foda Tem que respeitar Bota na pressão, meu Duduzinho O swing mais tocado do meu Brasil Dê-me-dê-me 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 Obrigado.